Boa tarde, meus amores. Hoje vamos para mais uma aula de português, né? Onde estamos trabalhando a ortografia e texto, né? Então, hoje, a Tia Paula passou aqui uma cruzadinha com LH. Qual que é a família do LH? Lha, lhe, li, lho, lho, né? Então, o primeiro desenho aí. O que é o primeiro desenho? Pilha. Segundo, colher. Terceiro. Abelha. Quarto, olho. Cinco, repolho. Seis, alho. Sete, telha. Oito, orelha. E nove, ovelha. Então, tudo, tudo vocês vão pegar, colocar as palavrinhas, né? A Tia Paula vai deixar lá em PDF para vocês, quem copiar, né? Está tirando, colando no caderninho. Quem tiver o caderno de ditado e leitura, pode colar. Quem não tiver o caderno de ditado e leitura, vamos fazer no caderno de português. Tá certo? Tá certo? Eu vou completar esse texto. Eu não posso ler o texto, porque senão eu vou dar a resposta de como que vai ficar. Tá certo? Só vou fazer um pequeno trecho aí, ó. É o nome do cachorro de... É o nome do cachorro de... Chico, terminou? Eu quero que vocês vão completar aí. Depois, copia no caderno. Somente o texto, só o número um, tá? Somente o que vocês estão completando na linha. O número dois não precisa. Tá certo? É simples. A gente só tem uma aula, porque depois faremos nosso trabalho de história. Beijo, até a próxima aula.